Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa o Onde não vai tomar o nome, o que ele já deve acabar Onde o saco está cheio de medo A sacola é perdoada, o sacola é perdoada Puxa-lhe-nada, o sacola é o de dar o ar O sacola é o réu, no jogue e não tem nada Boa, 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 Maria Boa, 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 camera Muda, o p »,, and Doug A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL